Oi galera, tudo bem com vocês? Eu não sabia que a gente tava gravando, tá? Mas tudo bem, tudo bem, tá tudo ótimo, né? Então, tá tudo bem com vocês? Eu tô bem! Então gente, vamos falar sobre um assunto muito legal pra vocês. Mas por que esse assunto? Porque o meu aniversário está chegando. Falta quantos dias? Seis dias! É quando, Yasmin? É dia 3 de abril, agora é. É domingo, agora é. Então gente, eu vim falar sobre os aniversários pra vocês. E desculpa qualquer barulho aqui, tá bom? Porque tem pessoas no meu quarto que não respeitam, né? É, eu respeito. Então gente, é... Você planeja sua festa toda e chega no dia lá, o que que acontece? Sua festa tá toda avançada, tá nada a ver com o que você planejou, o que você fez lá, né? E isso é tipo assim, ó. Parabéns pra gente que planejamos tudo e não é jeito de nada. Nada. Isso é muito legal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ai, minha mãe! Ai... Então galera, desculpa pelo barulho de novo, porque tem pessoas conversando aqui. Tudo bem? Tudo bem? Ainda estão conversando. Meu Deus do céu, para de conversar. Tá gente, então, sobre o bolo. Você pede um bolo lindo, maravilhoso e sua mãe vai lá e compra um bolo desse tamanhinho que só dá pra você comer com uma vela. Quantos anos você tá fazendo? Quantos anos você tá fazendo? Oh, mano, eu não tenho um ano, não. Essa vela... Essa vela... Essa vela... Essa vela... Essa vela? Tá velha! Galerinha! Mas não adianta. Nossos pais são assim. Então gente, vamos lá, vamos dar palmas pros nossos pais. Alô, vocês também. É... Então gente, esse é um assunto que eu não falei muito bem, né? Porque eu tô assim, bem, sei lá, estranha. E também vim falar que minhas provas começaram hoje e vai terminar dia 1º, sexta-feira. Então, eu não sei se eu vou poder mais gravar vídeos pra vocês nesse tempo. Mas tudo bem, né? Tô meio respiradinha. Ah, gente, outra coisa. Eu estou usando óculos agora. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Esse é meu novo óculos. Muito lindo, maravilhoso. E agora eu vou usar ele. É... Então, gente. Eu vim... Espero que vocês tenham gostado, né? E desculpa, assim, pelo vídeo meio tremido, sei lá, meio estranho. É que eu ainda tô me acostumando com o aplicativo de novo, tá? Que eu vivo a vídeo e eu super recomendo. É... Então, gente. Valeu. Espero que vocês gostem. Espero o seu like aí. Os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!